Olá, olá! Sou a pequena Márcia. Hoje eu vou ensinar a vocês a fazerem esse cachepô com esse fundo aqui, ó. Eu tenho que replantar umas insetos, daí eu tenho que fazer esses cachepôs pra elas crescerem aqui. Eu fiz esse aqui, um pouquinho maior. Fiz esse pequenininho, porque tem uma muda que é pequenininha. E fiz esse aqui, bem grandão. Bem grandão. Tem três, quatro mil. Eu usei. Dependendo do tamanho da muda, você vai usar a churita com brilho. Essa aqui tem 40 centímetros. E essa menor aqui tem 15 centímetros. Eu já comecei a fazer aqui um um, ó. Ah! Ah, esse entremeio tem dois centímetros. Aqui, pra fechar... Deixa eu puxar, tá? Eu coloco dentro, ó. Aqui dentro. E passo dentro dessa outra ripa. Aqui. Pra fazer o fechamento. Eu passo no mesmo buraco, que eu já passei com o outro, aqui, ó. Esse cara. Deixa eu puxar aqui. Já mostro. O arame é o dezoito. Ó. Eu passo dentro desse aqui de volta. Esse aqui do um lado, aqui do outro. Aqui. E aqui. Aqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou passar aqui. Vou pegar um pernilho. Esse aqui é... Caninho. Você pode pôr miçanga. O que você tiver... Aí pra você fazer o seu cachecô. Miçanga sai muito caro pra comprar. Então, eu faço o cachecô desde 2017. Faço... Pra minhas oquídeas. Faço pra revender. Eu atendo só um orquidário agora, no momento. Aí. É só puxar aqui de novo. E eu corto aqui três... Outra coisa que eu esqueci de falar. Pra vocês fazerem esse furo. Que tem um furo aqui. E outro aqui. Ó. Tem um furo aqui. E outro aqui. Que é... Na altura desse aqui. Vocês prendem em algum lugar. Eu pego, eu prendo na morsa. E furo com a furadeira aqui e aqui. E aqui. Pra você fazer certinho no meio. Você vem com esse pedacinho de madeira. Coloca aqui na ponta. Ó. Coloca aqui na ponta. E faz o risco. Com essa madeira, você faz outro risco aqui, ó. Vai ficar um X. Daí no meio, você faz o furo. Fica todos eles certinho. Que eu tenho na fábrica do meu pai. É... Ela tem aquela furadeira... Que é só você apertar assim. Não é... Não é furadeira manual. Ela é de bancada. E... Pra fazer os enroladinhos aqui. O meu pai fez essa... Essa ferramenta pra mim. Ui! Ele pegou... Uma chave de fenda. Cortou. E ele cortou aqui no meio, ó. Não sei se você vai dar pra ver. Ó. Daí... Se você quiser mais grosso, você corta mais grosso. Se quiser mais fino, você já... Lixa da... Pra... Desbastar. E você... Consegue mais fininho. E aí, é só você enrolar. E fica, ó. Perfeitinho. Ó. Vai do outro lado. Mesma coisa. É só dar uma apertada pra não ficar a pontinha pra cima. Não ter machucado. E, ó. Certinho. Aqui, a mesma coisa. Aqui, eu coloco... Quatro dedos. Vou... Sempre enrolar pra trás. Nunca pra frente. Então, vai pra trás e vai enrolando. Aperta. É aqui, mesma coisa. Vai, enrola. Ó. E com a mão mesmo, você... Ajeita ele aqui, ó. Vai embaixo, mesma coisa. Enrola. Enrola. E eu faço todos os meus cachepôs assim. Nunca deu problema. Até hoje, nunca... Nunca bujou... E nem quebrou esses araminhos aqui pra mim, não. Ó. Ficou aqui, ó. Prontinho. Se eu dar uma... Direitada, vai ficar bonitinho. Tá aqui feito. Agora, o fundo. O fundo... Tem que ser sempre madeirinha ímpar. Mas, no caso, se não der, você trabalha do mesmo jeito. Então, vai ser um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Um, dois, três... É. Tinha que ter treze. E aqui tem doze. E daí, você ia transar os fios. Mas, dá pra transar assim do mesmo jeito. Você vai pegar o fio do arame. O arame. Você vai passar num furo. E vai pra outra ponta. Se você tivesse feito ímpar, aí ia ficar um, dois, três, quatro, cinco, seis de um lado. E um, dois, três, quatro, cinco, seis do outro. Assim, vai ficar cinco de um lado e seis do outro. Mas, não tem problema. Dá pra você fazer do mesmo jeito assim também. Mas, procure fazer sempre ímpar. O fundo, ó. Aqui em volta. E daí, você só vira aqui, ó. Ó. Dá uma viradinha. E você vai colocando. Daí, você pega esse daqui. Sempre daqui ou pra lá. Tanto faz. E vai colocar aqui, ó. Vira. Porque o arame é fino. O dezoito é molinho. Você vai conseguir trabalhar direito. E torta. Ó. Ele vai ficando assim. Fica bonitinho. E vai fazendo toda a volta dele. Ó. E você tem que furar bem aqui na pontinha da madeira. Pra você passar o arame. Ops. Eu já murei no contínuo. Que dó. Ó. Aqui, ó. Tem os furinhos. Ó. Agora. Já tô trançando aqui. Ó. Se tivesse ímpar. Daí, ia dar certinho aqui, ó. Aqui, ó. Ficou faltando uma madeira. Mas não tem problema. Dá pra fazer também. Vai aqui. Aqui. E você vai trançando. Não puxe muito, senão você vai fechar o cachepô. Não pode puxar muito. Ó. Como eu não tenho outro pra pôr desse lado. Eu coloco no mesmo que eu já coloquei. Bem. Coloca aqui nesse mesmo buraco do outro. Fica mais complicadinho. Mas dá pra fazer. E daí, você vai ter passado dois aranos. Ó. Passou. Tirou. Agora corta aqui. E pronto. Ó. Não tem segredo pra você fazer esse cachepô. Então, eu fiz, ó. Um. Dois. Três. Quatro. São madeiras de lei. Não. É... Cachepô feito de pinos. Você pode até fazer. Só que ele vai durar pouco. Pouco. Um ou dois anos. Essa madeira é madeira dura. É difícil de furar até ela também. Tá? Eu... Tentei explicar como que eu fiz. Espero que dê pra vocês entenderem. Então, curta. Compartilhe. E se inscrevam no meu canal. Beijo, beijo. Tchau. 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 Obrigado.